Fala aí rapaziada, beleza? Aqui é o Castela e tô trazendo aí mais uma gameplay pro canal Dessa vez aí, desse jogo aterrorizante aí que é o Amon The Sleep Onde a gente assume aí o lugar de uma criancinha de dois anos, né? Que ela no meio da noite parece sair do seu berço aí e sair zanzando pela sua casa Então daí vem acontecendo coisas estranhas e sobrenaturais, né? Onde a gente vai descobrir aí Agora, então, vamos partir pra essa aventura Vamos lá E aqui de início, estamos vendo o berço aí, né? Ele tá acordando ali Parece uma porta ali aberta Nossa, que horrível Vixe! Alguma coisa puxando ali pela perna o ursinho dele, né? Lavá-la na porta Olha só, galera, que... Olha que medonho, galera Uma coisa puxou o berço dele ali Não sei Não sei A gente vai descobrir ainda aqui algumas coisas Vamos direto pra... Porta aqui Parece que a gente vai sair numa espécie de sala Corredor, quer dizer Mais caixa aqui O velho quadro ali, né? Como os outros quadros, a pintura Parece que tá olhando pra gente o tempo todo Parece que tá trancado aqui a porta Não consegui abrir ali Não é por aqui Não é por aqui, então vamos... Voltar pra lá de novo Olha só Tem que segurar aqui, ó Tem que segurar aqui, ó Eu acho que é isso A gente tem que... Acho que aqui tem uma passagem ali Não é por aqui Não é uma passagem O que é que tem que se fazer aqui, hein, galera? Olha que bugue escroto A caixa acabou de grudar em mim aqui Não quer sair Sai, demônio Olha aí, galera A caixa amaldiçoada Fiquei dentro da caixa, velho Sai, velho Consegui ficar em pé agora Olha aí Tira essa tampa daqui Agora Agora Botão da engatear Demônio da caixa não saía, velho De cima de mim Olha aí Olha aí Tem alguém gemendo por aqui Me ajuda aí, meu amiguinho Vamos fechar a tampa desse troço aqui, alguém botou ele aqui que ele tava sujinho. Cadê ele? Foi pra onde? Olha aí. Cadê ele? Saiu correndo, gente? Vamos aqui pro lado da mesa, vai lá que essa cadeira também é maldita. Olha aí. Deu um relâmpago por ali, TV ligada. Engateando ele anda mais rápido, galera. Velho, que susto. Olha aquele velho relógio. Assustador. Alguém tava com fome, viu? Pegaram minha mamadeira. Pegaram minha mamadeira. Pegou a mamadeira do menino. Vamos ver se aqui eu alcanço. Tem que arrastar uma cadeira dessa aqui. Olha aí. Tomar que não seja a cadeira maldita também. Vídeo. Uma coisa aqui com sobretudo. E tome-lhe corredor. E tome-lhe corredor. Vai ser um escritório, né? E vamos que vamos, né? Ah, não precisa ficar apertando o mouse pra abrir a porta. É só empurrar. Olha aí. Então o que é que vai? E agora que é que a gente vai usar pra abrir aqui essa porta. Deixa eu ver se eu consigo subir aqui. Eita menino traquino, hein? Ah, saquei. Vamos subir na cama aqui. Opa. Será que é a mãe dele, galera? Vixe. Ela não está aqui. Ah! Alguém abriu a porta ali. Na verdade não era ninguém aqui, velho. Vamos engatir aqui que ele anda mais rápido. Ah, esqueci. Não precisa ficar puxando a porta. Tomei um susto ali. Tomei um susto ali. Pensei que era alguém em pé aqui. Mas eu já tinha visto essa. A gente se esquece, né? Parece que chegamos aqui numa outra cozinha. Na verdade a gente voltou pro mesmo lugar, né? Misericórdia. Misericórdia. Chega a me arrepiar todo aqui, galera. O céu já tinha passado por aqui. Como é que ia acontecer? O que é isso? O que é isso? É o porão da casa, né? Tá parecendo um submundo. Aí é que vai começar a coisa. Mas é que parece que é uma história ali. Eu não entendi. Mas é que é tudo bem, tá? Você pode ver o meu burro? É tudo bem, tá? É tudo bem. Pode ver o meu burro? Olha aí, estamos chegando aqui, uma espécie de esgoto agora, parece que está muito quente isso, mas acho que isso é, esse canto está vindo daqui de baixo. Conseguimos entrar, olha aí, o que é que acontece agora? Não sabemos, então galera, chegando por ali, parou a jogatina, que o jogo é um demo só, só uma demonstração, então vale a pena aí ter esse jogo e ficou ali aquela expectativa, né? E aí, o que é que vai acontecer com essa criancinha ali naquele tubo? Será que ela morre? Será que ela vai para o submundo? Será que ela vai sair da casa? Então, fica aí pessoal, se gostou dá seu like aí, comenta, se não é inscrito no canal, se inscreve no canal para acompanhar novos vídeos e futuramente aí, quando sair o ful desse jogo aí, vamos ver aí a continuação dessa história. Então, valeu e até mais!